Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro permanece em silêncio. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Olha, presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado a se manifestar logo sobre a sucessão lá nos Estados Unidos, cumprimentando o presidente eleito daquele país, Joe Biden. Ele manteve o silêncio durante todo o fim de semana e, consequentemente, ministros e auxiliares também evitaram qualquer manifestação. Na prática, Bolsonaro espera que o atual presidente daquele país assuma derrota. O problema é que isso pode demorar. Por isso, a ala menos ideológica do governo torce para que o presidente faça logo um aceno de paz. Jair Bolsonaro não esconde que torcia por Trump. O vice-presidente Hamilton Mourão, desde a semana passada, no entanto, vinha mandando sinais de que a questão é institucional. Passa longe de ser pessoal. Eu tenho a maior tranquilidade em relação a isso aí. E lembro sempre que a nossa relação é de Estado para Estado, independente do governo, havendo simpatias ou não. A decisão do presidente Bolsonaro, no entanto, não surpreendeu. Ele já vinha afirmando que, apesar da sinalização de derrota, ainda confiava, tinha esperança que Trump iria mudar o jogo. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o discurso de Mourão ao afirmar que, independentemente de quem vencesse a eleição, a relação entre Brasil e Estados Unidos não mudaria. A mudança nos Estados Unidos não afeta a nossa dinâmica de crescimento de forma alguma. Nós já tivemos o Brasil crescendo muito com o mundo descendo. Nós já tivemos o mundo subindo durante 20, 30 anos. E o Brasil perdendo potência e desacelerando o crescimento. Nós já tivemos de tudo. Aqui dentro do Palácio do Planalto, no entanto, é praticamente consenso que a agenda internacional vai mudar a partir da posse de Biden. O presidente eleito norte-americano cobra uma resposta mais dura do Brasil com relação à preservação da Amazônia. O governo tem rebatido críticas, afirmando que, na verdade, o Brasil é o país que mais preserva a floresta. De Brasília, Luciana Verdolim.